Olá, está começando Sobre Nós! E nesta semana vamos falar sobre o uso de estereótipos femininos e as consequências para as mulheres. A psiquiatria foi instituída no Brasil no século XIX como uma ciência capaz de tratar o que chamavam de loucura. E sem entender exatamente do assunto, os alienistas começaram a considerar loucas as pessoas que não seguiam comportamentos validados pela sociedade burguesa da época. E não demorou muito para começarem a perseguir mulheres que não seguissem o papel definido pela igreja e pela sociedade patriarcal. Muitas foram internadas e condenadas à loucura por apenas transgredirem regras sociais. No programa de hoje vamos falar sobre o estereótipo da loucura associado ao comportamento das mulheres. Loucas, histéricas, desequilibradas. Esses são alguns dos rótulos sexistas usados para ofender mulheres. Mesmo assim, ainda no início do século XIX, algumas delas conseguiram resistir às regras da sociedade e avançar pautas feministas. Nesse contexto, chega também o transfeminismo, que busca desconstruir a ideia única do que é ser mulher e dar visibilidade às vivências e demandas das mulheres trans e travestis. A história da loucura feminina vem sendo construída ao longo dos séculos, até chegar às primeiras mulheres que tiveram a ousadia de quebrar a roda da sociedade patriarcal. E para falar sobre isso, estão aqui comigo duas professoras e doutoras em história, Lauri Miranda e Muriel Rodrigues. Sejam muito bem-vindas, Muriel, Lauri. E para começar, vamos assistir a um trechinho do documentário Condenadas pela Razão, da Muriel Rodrigues, que mostra o passado de opressão de três mulheres. Eunice, habituada a mimos e carícias excessivas desde a infância. Havia revelado uma estranha vivacidade intelectual. Os constantes elogios a teriam tornado orgulhosa. Dirigia um grupo escolar público em Santos, para onde se mudara e vivia só, por sua própria conta, e trabalhava demais. O alienista notara que, a partir de então, Eunice começara a ter estranhos comportamentos como escrever livros escolares, fundar escolas noturnas para alfabetização de adultos, comprar livros e mais livros para ler, revelava-se completamente independente e solteira. É impressionante saber a forma como as mulheres eram tratadas, sendo que elas apenas queriam ter outro tipo de vida, fugir das regras da sociedade. Aliás, nós três aqui seríamos consideradas loucas nesse período, não é mesmo? Muriel, fala um pouco desse teu documentário, ele faz parte da tua dissertação de mestrado, onde você abordou o tema loucura e gênero. Fala um pouco mais do que tu descobriu a partir dessa pesquisa. Bom, essa pesquisa de mestrado foi feita em ensino de história na Universidade Federal, e eu busquei trabalhar sobre esse tema. A ideia sempre foi trabalhar a questão ligada à violência de gênero. E o viés que eu encontrei foi esse, foi através dos discursos sobre a loucura, porque ele é um discurso hierarquizante na sociedade. As mulheres foram sendo tratadas como histéricas, como loucas, como desequilibradas, e, a partir desses discursos, elas foram sendo colocadas num determinado lugar, que não era um lugar público, por exemplo. Foi se estabelecendo que, como dizia a psiquiatria do século XIX, a mente das mulheres era totalmente ligada aos seus órgãos sexuais, aos seus órgãos reprodutores também. Então, qualquer desequilíbrio que houvesse na questão sexual, feminina, isso refletiria diretamente no seu raciocínio. Então, as mulheres não poderiam fazer parte do meio público. E, automaticamente, foram sendo confinadas no meio doméstico. E papéis foram sendo dados às mulheres. Então, não que isso não acontecesse antes, mas é que agora tinha um discurso científico balizando isso. Porque era a própria psiquiatria, era esse campo que estava se formando no século XIX, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, que vai validar esse discurso de que, sim, as mulheres têm um comportamento imprudente, um comportamento que não é... Como posso dizer? Era um pouco conveniente também esse diagnóstico desses médicos, desses alienistas na época, né? Absolutamente conveniente, absolutamente. Porque esses campos, eles foram se aliando. O campo médico, o campo religioso, o campo político, né? Dentro dessa perspectiva patriarcal de que o lugar das mulheres é dentro de casa e o lugar dos homens é na política, por exemplo, era muito conveniente dizer que, cientificamente, se podia provar que as mulheres não tinham condições... Então, quem é que é contestar um especialista, um cientista? Exatamente. As mulheres não... Se um cientista está dizendo que as mulheres não têm condições psicológicas de prestarem um serviço público de qualidade, por exemplo, e com responsabilidade, logo, o lugar delas foi sendo o da maternidade. Então, se estabelece... Um outro lugar bem conveniente também. Muito conveniente, que é o do lar, da família e da maternidade. E aos homens, então, foi dado o lugar público da política, da rua, da praça, da diversão, na rua e as mulheres confinadas dentro de casa. Lauri, eu fico imaginando, né? Nessa época, agora, também isso é muito forte, como as pessoas LGBTQIA+, não eram tratadas naquela época. Imaginem as mulheres trans, os homens trans. Devia ser uma época muito difícil. Tu é a primeira mulher doutora em história do Brasil, né? Mostrando, aí, como tantas outras, a capacidade. Eu fico te perguntando assim. Hoje, a gente tem um discurso fundamentalista muito forte, religioso, político. E há poucos anos, há 10, 15 anos atrás, veio a discussão da cura gay. Isso não é uma forma de questionar a sanidade mental das pessoas LGBTQIA+. Sim, e até porque, historicamente, os nossos corpos, corpos LGBTQIA+, foram tratados como seres aberracionais, doentes, ligados à perversão. Tanto que a ciência médica, seja a medicina, seja a psicologia, e também a ciência jurídica, corroborou com diversas formas de opressão sobre os nossos corpos. Sempre nos policiando, nos tratando como doentes. E eu também passei por isso, com essas questões relacionadas a ser tratada, a minha sexualidade, a minha identidade de gênero, seja dentro da minha casa, na minha família, na escola, na igreja. Por muitas vezes, tentaram me exorcizar, né? Porque, olha, está com desvio aí, isso é coisa do demônio, isso é coisa ruim, isso precisa ser levado para a igreja, vamos orar na cabeça dela, né? E, da mesma forma, eu trago um exemplo também, que eu, para além de ser vítima desse sistema, desse sistema patriarcal, fundamentalista, numa perspectiva da religiosidade cristã ocidental, a minha mãe também passou por essas questões, né? De ser tratada, internada, ela foi levada para o hospício. É mesmo? Devido, naquela época, ser tratada como crise de ansiedade, não era como crise de ansiedade como hoje, né? Porque a minha mãe teve depressão pós-parto. E ela foi internada no hospício, foi vítima também do fundamentalismo religioso, no sentido de ser exorcizada dentro de casa. A minha avó levava ela para a igreja, para orarem na cabeça dela, para expulsar o demônio, né? A forma como ainda muitas igrejas, sobretudo, né? O PT Costas, tratam essas questões vinculadas à questão da loucura, né? Tudo isso está muito ligado ao preconceito e à ignorância, não sei exatamente qual é a ordem, né? Se é a ignorância que gera o preconceito ou se o preconceito é que gera a ignorância. Mas todo esse processo que a tua família passou e que você passou, é tudo fruto dessa ignorância, dessa própria alienação que o fundamentalismo traz. Sim, é toda uma violência estrutural, né? É uma opressão histórica, né? E que atravessa os nossos corpos, seja de mulheres cis, seja de mulheres trans, né? Sobretudo a questão da loucura ligada às mulheres trans redesignadas, aquelas que fizeram a redesignação sexual. Historicamente, elas também foram postas como... E ainda é ainda, inclusive dentro do próprio movimento LGBTQIA+, a gente faz esse questionamento de que as mulheres trans redesignadas, né? Ah, aquela ali ficou louca, né? Louca de ter feito a redesignação sexual. Existe uma certa falta de conhecimento dentro do próprio grupo. De uma ignorância, né? Também, né? Dessa transfobia também que ela é simbólica dentro do próprio movimento e fora do movimento. Fora do movimento mais ainda, né? Muriel, você é professora e esse documentário foi apresentado em sala de aula para alunos do ensino médio e também a tua dissertação, o teu trabalho. Essa discussão de gênero e loucura foi abordada em sala de aula. Como é que foi a receptividade dos jovens, né? Das meninas e dos meninos em sala de aula com relação a esse tema? Aparece um pouco no documentário, né? Ele foi feito numa escola aqui de Porto Alegre e numa turma de EJA, Educação de Jovens e Adultos. E foi muito interessante, porque eu, a princípio, não revelei para eles sobre o que era a pesquisa, né? Eu gostaria que eles participassem de uma forma mais espontânea. Então, conforme eu fui trazendo as histórias dessas três mulheres que eu escolhi para serem apresentadas no documentário, que é a Camille Claudel, que é uma artista francesa que viveu no início do século XX, ficou 30 anos internada no hospital psiquiátrico sem ter problemas mentais e morreu lá. Trouxe a história da professora Eunice, que é uma professora de São Paulo, que ficou internada no hospital psiquiátrico do Juqueri durante vários anos também. Exatamente, recentes e reais. E também uma história aqui do Rio Grande do Sul, do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, a história da Pierina Sechini, que também ficou internada há muitos anos ali no São Pedro. E eu fui apresentando essas histórias para os estudantes, para as alunas e para os alunos e contando a história, lendo os documentos históricos, porque toda essa pesquisa é embasada em documentos, em documentação, né? Então, as professoras que já haviam pesquisado os prontuários médicos transcreveram os diagnósticos médicos. Então, elas eram muito convencidas, muito teimosas, não queriam casar, não queriam ter filhos. A Eunice queria abrir escolas noturnas para alunos. Era um absurdo. O pai da Eunice internou ela, porque ela era muito orgulhosa. E aí, é uma violência extrema, porque essas mulheres ficaram anos, a Camila e Clodel ficou 30 anos internada num hospital psiquiátrico, morreu lá dentro. Simplesmente por querer fazer diferente. Por não seguirem as normas. As normas. Por não se enquadrarem num padrão, que também é o que acontece com a comunidade LGBT, não segue a norma, não segue o padrão. E esses hospitais psiquiátricos, na virada do século XIX para o XX, ainda é uma discussão atual, agora com as comunidades terapêuticas, é uma discussão muito importante. Que eu vou trazer aqui para o programa essa discussão. Acho que esse assunto das questões dos manicômios, a maneira como as pessoas com os doentes mentais são tratados, requer muito assunto e tem muitos recortes também, né? E não pode ser usado como castigo. Não pode ser usado como castigo para aqueles e aquelas que não seguem as normas. E essa foi a forma que encontraram de punição. A gente trabalha dentro da história da loucura como um manicômio, como uma espécie de punição. Sim. Lauri, para quem não sabe, a Lauri, ela não é do Rio Grande do Sul, ela é rondoniense, é assim que se fala, né? E ela está aqui há 5 ou 6 anos no estado, onde ela defendeu a tese de doutorado dela. E na tese de doutorado, tu abordou exatamente a luta e a transgressão, as transgressões políticas da população LGBTQIA+, de Rondônia. Fala um pouco das características dessa luta do povo rondoniense, é muito diferente do resto do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. O que que tu poderia resumidamente nos falar de peculiaridade da tua terra natal? Sim, Rondônia fica ali dentro da Amazônia, né? E é um lugar considerado, uma região considerada periférica, né? Em detrimento de outras regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, a região amazônica, por mais que ela seja cobiçada internacionalmente, mas ainda temos vários agravos, vários problemas, sobretudo nas questões ambientais, sobretudo nas questões de etnocídio, né? Da dizimação de populações e ou grupos indígenas na nossa região. E que passa despercebido, assim, no campo da academia, na mídia, essa diversidade populacional que se tem dentro da Amazônia. E Rondônia é um estado que é fruto da ditadura militar, foi criado no período da ditadura militar no Brasil. E foi um local de fronteira e de proteção dessa onda conservadora, dessa onda ditatorial ali naquele período. E, logo, essas questões do conservadorismo ligado à ditadura militar reverberou nas práticas, não só desde o período colonial, desde quando o colonizador, o homem branco cisgênero, chegou lá, invadiu, acabou com as questões culturais na região, mas nas questões das violências, das opressões, que eu chamo de opressões históricas interseccionais, na minha tese. Em corpos, seja corpos de mulheres, corpos LGBTQIA+, corpos indígenas, corpos ribeirinhos, quilombolas e outros povos aflorestas. Muitas peculiaridades, né? São muitas peculiaridades. O estado de Rondônia tem e que difere muito do resto do Brasil. Aliás, nós somos únicos, mas temos as nossas diferenças, assim como nós, cada um de nós. Sim, sobretudo nas questões de saúde, né? É claro que, a nível nacional, nós não temos políticas públicas para LGBTs no Brasil. Nós temos algumas ações afirmativas, algumas ações políticas e sociais, mas nós não temos políticas públicas. Sim. Nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, a gente continua falando um pouco mais sobre isso. A gente já volta. De volta com o Sobrenós, que está uma loucura de tão bom. Seguimos conversando com Muriel e Lauri sobre o estereótipo da loucura associado ao comportamento das mulheres. E a tese de doutorado da Muriel trata dos discursos sobre a loucura feminina no cinema americano nos anos 1960 e 70. Muriel, de que forma a ficção colaborou para ampliar esses estereótipos associados à loucura à mulher? Olha, o cinema, ele é um programa de multidões, né? Então, ele é um excelente propagador de estereótipos. E os estereótipos de gênero estão colocados ali. A gente só precisa ter um olhar um pouquinho mais aguçado para perceber. E eu comecei a notar que, principalmente no cinema de terror, que é o cinema que eu analisei, esses estereótipos eram muito evidentes. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, que um discurso ligado à anormalidade, à malignidade das mulheres, é representado infinitamente nesses filmes. Então, filmes sobre possessões demoníacas, sobre espíritos, os corpos possuídos sempre são os corpos femininos. Até espiritualmente, nós somos mais frágeis sob a ótica do cinema. Sim, porque traz aquele discurso muito antigo, lá do Martelo das Feiticeiras, do Maleus Maleficarum, aquele guia criado por frades, monges alemães, que falavam que o corpo feminino era o portal de entrada do diabo, do demônio. Então, esse discurso vem sendo reatualizado infinitamente até chegar aos dias de hoje. E hoje nós, eu, tu, a Laure, quando nós defendemos as nossas ideias, quando nós nos negamos a fazer alguma coisa que seria evidente que faríamos, quando não correspondemos a modelos normatizados, nós ainda somos chamadas de histéricas, de problemáticas, de gritonas. Gritonas, gentilmente nos pedem para a gente ficar calma, quando na verdade a gente não está nervosa, a gente só está contrapondo algum argumento. O mesmo comportamento sendo reproduzido por um homem não tem essa reação. Ele está sendo corajoso, está defendendo as suas ideias. Enquanto nós, quando fazemos isso, a gente vê muito isso no meio político, né? Quando deputadas, quando mulheres do campo político começam a defender as suas ideias, automaticamente elas começam a ser chamadas de histéricas. Não quer um remedinho, não quer te acalmar, está faltando sexo, porque também vai para a questão sexual. Que você volta lá no início da psiquiatria do século XIX, que associava a mulher ou à sexualidade ou à reprodução. Algum problema dentro da normalidade nos órgãos sexuais. Exatamente. Lauri, como eu tinha dito no início, você está há cinco anos aqui no Rio Grande do Sul. Queria saber um pouco mais, queria que você nos trouxesse um pouco de conhecimento sobre o movimento LGBTQIA+, lá da sua cidade natal, para além da tua tese, comparando um pouco aqui no Rio Grande do Sul, com relação não só ao movimento político, mas também às políticas públicas que tem. Como é que está essa relação, assim, se tu puder fazer essa comparação para a gente entender um pouquinho mais? Nós, como eu falei anteriormente, a gente não tem políticas públicas para a população LGBTQIA+, no Brasil. Em Rondônia, nós temos alguns avanços no sentido, por exemplo, a questão do uso do nome social por estudantes trans e travestis na escola, na educação básica. Isso a gente conseguiu, através de muita luta do movimento social, que era bem atuante, antes dessa questão de crise política, de tudo que a gente vivenciou, alguns anos atrás, e também a gente está diante dos retrocessos que nós tivemos. Então, a questão do nome social na educação básica para as pessoas trans, alunas e alunos trans, assim, foi fundamental nesse sentido, de colocar no diário de aluna ou aluno trans, travesti, ser respeitado ou respeitada. Então, isso é fruto do movimento social. Nós não temos ambulatórios trans. Lá em Rondônia? Lá em Rondônia, nós não temos. Aqui, em Porto Alegre, eu acho que nós temos seis. E que diferença isso faz na vida de vocês lá? Isso faz muito, porque, por exemplo, a gente continua indo, e quando eu falo a gente, eu me coloco nesse lugar, na clandestinidade, de utilizar, sem prescrição médica, o tratamento hormonal. Então, isso mexe muito com a vida dessa população, porque é um direito nosso, a questão da saúde, a questão do trabalho, a questão da nossa dignidade enquanto cidadã e cidadão. Então, temos essas ações que precisam ainda ter um olhar sensível por parte do poder público, no âmbito educacional, no âmbito da saúde, a gente ainda tem muito o que avançar, mesmo tendo alguns avanços nesse sentido no Brasil, mas a gente tem... A nossa luta é todo dia. Todo dia. Seja em Rondônia, seja onde for, em qualquer estado do país, é uma luta constante. Com certeza. A nossa luta é todo dia. É um país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, e não é eu que estou dizendo, são as estatísticas que dizem isso, sendo que a expectativa de vida para uma pessoa travesti ou uma mulher trans negra ou preta é de 27 anos de idade. Nossa. Eu tenho 36 anos de idade, eu sou sobrevivente. Oh, sei. Então, é muita luta. É muita luta. Então, é lutar contra essa violência simbólica, estrutural, institucional, não é fácil. Eu vou ter um contexto aqui com a gente para poder falar um pouco da tua experiência e mostrar também experiências fora do Rio Grande do Sul, que eu acho que a ideia justamente é essa, fazer esse caldeirão político-cultural e tirar um pouco esse ranço de que nós estamos aqui no extremo do país, isolados, não, nós estamos mais juntos do que pode parecer nas lutas. Muriel, eu estou com um livro aqui, que a capa é um pouco assustadora, viu? Irmã, por que a sangue saindo da sua cabeça? É o nome da tua tese de doutorado, que é o nome do livro. Esse livro aqui, Muriel, ele é a tua tese ou ele foi adaptado? Conta um pouco sobre essa obra, o que a gente pode encontrar aqui? Ele é a minha tese de doutorado. Na íntegra? Na íntegra, com algumas coisinhas a mais ali na entrada, mas eu analiso três filmes que isso é o que terá acontecido a Baby Jane, o Bebê de Rosemary e o Exorcista e os estereótipos da loucura envolvidos com essas personagens dos filmes, né? Como elas vão sendo taxadas. Não diretamente, mas como durante os filmes, o comportamento delas vai desenvolvendo nas outras pessoas que estão na volta sentimentos e ações que nos fazem parecer que elas estão ficando loucas. Ou essas pessoas que estão na volta vão enlouquecendo essas mulheres. Então, eu vou retomando esses discursos antigos, médicos, religiosos, artísticos, que vão de alguma forma enquadrando as mulheres dentro desse espectro da loucura. Enfim, é isso. É a análise dos filmes. E onde a gente pode encontrar esse livro? Diretamente na editora, no site da Editora Dialética e também tem na Amazon já, já tem nessas plataformas de venda de livros. Tem e-book também, né? Tem e-book também. Ótimo. Lauri, tu é uma das poucas mulheres trans no meio acadêmico. Queria que tu falasse um pouco da tua trajetória. Eu sei que é pouco tempo para falar da tua luta, mas a importância de pessoas trans no meio acadêmico e um pouco dessa tua trajetória. Sim, nós somos 0,02% dentro da sopinha de letrinha, né? LGBTQIA+, enquanto estudantes, travestis e trans dentro da universidade pública no Brasil. Só o fato de eu ser a primeira trans doutora em história no Brasil já diz muito. É um privilégio meu, pode ser, né? Mas eu tenho toda uma trajetória que me fez chegar até aqui, né? E isso é um ganho para a nossa comunidade, é claro. Porque eu tenho certeza que eu estou inspirando outras trans e travestis também, que a universidade é um espaço para todas nós, né? Mas, infelizmente, dentro do corpo de professores e professoras docentes, são majoritariamente brancos, cis-héteros, né? Daí a importância da política de cotas, né? É importantíssima a política de cotas nesse sentido, né? Porque, como a gente tem uma rede de intelectuais trans e a gente sabe quem são as professoras trans, travestis, ocupando esses espaços dentro das universidades. Então, a cisgeneridade branca, classista, racista, transfóbica também, nos expulsaram e ainda continuam nos expulsando. Lá, que começa isso lá na família, reverbera na educação básica, né? E isso faz com que os nossos corpos não estejam ocupando esses espaços dentro da universidade pública, né? Porque a universidade também é lá, esses heteropatriarcal, né? Tem esse classismo, tem esse elitismo, não só nas produções acadêmicas, mas em todo o corpo que ali, historicamente, ocuparam e continuam ocupando esses espaços. Então, eu estou ocupando a academia, eu não estou como professora docente da universidade ainda, mas que a gente vai chegar lá. Sim, é muito empoderador, né? Mas não dá para parar por aqui, não é suficiente. Já temos uma mulher trans, a primeira mulher trans, doutora em história, então já temos representação. Não. E outra, eu não gosto, essa questão da representatividade, né? Quem eu represento? Já virou meio que um clichê. É. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de representatividade, né? Então, a gente vai continuar ocupando esses espaços e eu espero que tantas e tantas outras pessoas trans, LGBTQIA+, ocupem esses espaços. Verdade. E o programa sobre nós está chegando ao fim. Muito obrigada, Muriel Rodrigues, Laura e Miranda. Obrigada pela audiência e eu espero você no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto